Avançamos, meus amigos. Chegamos finalmente à fase amarela, depois de meses na expectativa. Esse avanço é um fôlego extra para o setor produtivo, que está no limite da resistência para continuar a gerar emprego e renda para toda a população. Agora, poderemos voltar a atender os clientes presencialmente por 8 horas. Termina o mini lockdown de segunda e terça. E os segmentos como bares, restaurantes, salões de beleza, barbearias, manicures e academias poderão retornar às atividades, seguindo o protocolo e medidas de cada segmento. Foram meses e meses de negociação e um trabalho intenso nos últimos dias para encontrar o consenso entre os empresários, as entidades, o setor público e a vigilância sanitária. A Prefeitura acatou boa parte dos pedidos da nossa entidade e agora teremos o retorno das praças de alimentação dos shoppings, dos restaurantes, dos salões e das academias já a partir deste sábado. A saúde está se estabilizando. Agora é hora de dedicarmos atenção especial ao setor produtivo. Temos que fomentar a economia e dar apoio aos empresários para que restabeleçam seus negócios. Ainda temos negociações importantes pela frente, junto ao segmento educacional, cultural e eventos. Avançamos, mas temos que continuar seguindo rigorosamente os protocolos, mantendo o distanciamento, evitando as aglomerações, usando máscara e mantendo a população sempre informada sobre as medidas que precisam ser adotadas. Temos que avançar mais. Obrigado a você, nosso associado, pelo apoio e muito obrigado aos integrantes dos núcleos setoriais da entidade, que sempre buscaram um entendimento para uma abertura segura dos segmentos. Continuaremos o nosso trabalho. A ACIRP é a voz de quem produz e é a entidade que traz o equilíbrio nas negociações entre o poder público e o setor privado.